Hoje eu tenho uma coisa muito importante. É um recado. Eu vou dar uma sumida das redes sociais. Mas por quê? Não explicou. Eu vou dar uma arrumada na casa. Uma sacudida. Acho que vai fazer bem pra mim. Muita gente bacana já fez isso e acho que agora chegou a minha vez. Então esse é o último post, por enquanto. Deixa um recadinho aí depois. Que eu vou ler. Tá? Obrigado pelo carinho. Se ele vai abandonar, como é que ele vai ler os recadinhos? É. Não vai mais postar. Não deu pra entender. Não, sabe o que? Eu achei que é biscoito. Biscoito, sabe? Geladeira.